E o jogo começa melhor para o Coruri. Aos 5 minutos, Chiquinho cruza para Nilson, mas Felipe defende para o Galo. O CRB tenta com Alexandre Luz, mas Arley acaba defendendo. Aos 15 minutos, em um contra-ataque rápido do Coruripe, Ivan acaba sendo derrubado por Tone, dentro da área. Pênalti, marcado por Charles Herbert. Nilson cobra, com direito a paradinha, e silencia a Pajussara. 1 a 0, Coruripe. O CRB tenta reagir com Edmar. Ele arma boa jogada, mas Rodrigo Batata desperdiça. O forte calor interrompe o jogo por alguns minutos. A água milagrosa quase ajuda Edmar a empatar. Aos 29, o jogo fica ainda mais quente. O técnico, Elenilson Santos, reclama da arbitragem e acaba expulso pelo árbitro, Charles Herbert. Revolta em campo. O CRB se aproveita do nervosismo do adversário. Foiane faz cruzamento perfeito para Edmar, mas Arley acaba defendendo. O Galo segue pressionando em busca do empate. Neste lance, Alexandre Luiz, por pouco, não consegue. O gol regatiano só sai aos 40 minutos, quando Tone cruza rasteiro para o artilheiro Wellington deixar. Tudo igual. E pagar a promessa. 1 a 1. Antes do fim do primeiro tempo, o Coruripe tem esta chance com o Nilson. Os jogadores do Huck reclamam de pênalti, não dado pelo árbitro. Logo no início do segundo tempo, o CRB tem uma ótima chance de virar, mas a bola de Rafinha acaba sendo tirada por Arley. O jogo passa a ficar nas mãos dos goleiros. De um lado, Felipe. Do outro, Arley. O técnico Paulo Roberto muda e acaba sendo vaiado por tirar o experiente Foiane. O Coruripe, por pouco, não vira com Edson Di. Ele chega a encobrir Felipe, mas a bola acaba se perdendo na linha de fundo. As coisas ficam complicadas para o Huck. Aos 35 minutos, quando Anderson La Bamba faz falta sem bola em Rodrigo e é expulso. Com um homem a mais, o CRB ganha fôlego e chega a virada. Aos 45, o Wilton Mineiro cobra falta, Edmar desvia e o artilheiro Wellington volta a brilhar. 2 a 1, CRB. Décimo gol de Wellington no campeonato. A torcida vai à loucura. Fim de jogo na Pajussara. Vitória e título simbólico da primeira fase para o CRB. Graças a Deus eu podia ajudar a equipe do CRB a sair daqui da Pajussara com vitória. Graças a Deus a gente conseguiu vencer o primeiro turno.